O Gui Dance tem sido um palco fundamental, principal no inverno em Portugal, portanto é um festival que faz duas coisas. Uma delas é investir do ponto de vista dos processos de criação, nas coproduções, algumas delas estão aqui presentes, o caso Vitor Hugo, e é também uma oportunidade de lançamento de jovens valores. Em primeira instância, a grande missão do festival é exatamente isso, esse investimento na criação e na potenciação do talento nacional. Para nós é extremamente importante que a dança seja uma linguagem universal e quando me perguntam porquê que alguém pode ou deve vir a um festival de dança, eu digo sempre porque cada um de nós tem um corpo e tudo parte do corpo. A inspiração vem mesmo desta ideia de cruzamento entre linguagens, deste encontro entre os povos europeus, posso dizer assim, ou nós europeus, e a cultura africana. Portanto, este projeto nasceu de um convite que me foi endereçado pelos estudos Vitor Corda, em Lisboa, juntamente com o Camões Centro Cultural Português em Maputo, para criar uma peça em que cruzasse bailarinos moçambicanos e europeus. Aqui em Guimarães é sempre um prazer enorme voltar a esta casa, é um privilégio poder abrir este festival, é um festival do qual eu também já faço parte, o meu percurso cruza-se muito com este festival. Em 2012 eu estriei, curiosamente neste festival, uma peça que se tornou icónica no meu percurso, que é o A Ballet Story. Portanto, voltar a casa é sempre muitíssimo bom, é estar em casa.